Fala guitarrista! Sabe como deixar a escala do seu instrumento limpa, hidratado e seus trastes bem polidos? Segue aí que eu vou te dar essa dica. Bom, para a gente começar, vamos utilizar aqui uma lâmina estilete e raspar com bastante cuidado a escala, tá bom? De um lado para o outro. Antes de hidratar a escala, vamos isolar ela para a gente polir os trastes. A gente começa com uma lixinha d'água número 400, em seguida uma lixinha número 600 d'água também. Logo após, um bombril pode esfregar bastante. Para a escala eu uso óleo de peroba, você passa na escala, retira o excesso, tá pronto. Tchau! Tchau!